Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje atendendo ao pedido do inscrito Harley Ribeiro eu vou falar o que significa as siglas que vêm nas cordas para violão. Ele me perguntou a respeito da corda da Giannini Cobra Modelo, G-E-E-F-L-E. O que significa essas letras? No que isso influencia na qualidade da corda? No que isso influencia na hora de escolher qual a melhor corda? Então eu vou te explicar, já deixa o like, se inscreva no canal se você está chegando agora também ative o sininho de notificações, porque aqui no canal você vai ter a opinião honesta. Então vamos para o vídeo. Bem pessoal, antes de eu explicar o que significa essa sigla e o que ela diferencia na hora de comprar uma corda, quero falar uma novidade. Há um tempo atrás eu falei para vocês que eu ia iniciar um canal com a minha filha, Sofia, mas ela não gosta tanto de gravar. Então como ela é pequenininha ainda, deixa ela muito à vontade, ela queria fazer um canal. E daí o que eu fiz? Eu resolvi criar um canal meu e da minha esposa, que já está há algum tempo aí no ar. E é um canal ali quase que de comédia, né? Então eu vou convidar vocês, vai ser uma honra ter vocês ali no canal com a gente. É um canal que a gente vai dar seguimento, já tem ali mais de 30 vídeos prontos, vídeos muito legais, divertidos, que vocês vão poder estar acompanhando, vai estar entrando nos próximos dias, aí já está tudo programado. Então vocês que me seguem aí, vai ser um prazer ter vocês no canal, vai tornar o canal mais forte. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então entra lá, se inscreve, dá uma olhadinha nos vídeos, tenho certeza que vai alegrar o dia de vocês. Pessoal, com relação a essa sigla, o que que diferencia? Por que que tem violão que é o modelo WP273, por exemplo? O que ocorre é o seguinte, isso é uma estratégia, na verdade, que eu já usei, eu fabrico captadores, agora dei uma pausa aí por causa do trabalho no YouTube, mas eu criei uma linha de captadores para acordeon, também para cavaquinho, para violão, alguns modelos, e dei uma pausa, por algum tempo eu vou retomar, e quando eu criei essa linha de captadores, eu segui uma regra de mercado, que é o seguinte, se você olha um equipamento qualquer, que era o microfone, por exemplo, Shure, aí você olha o Shure 1, e daí você olha o Shure 1P2W3. Essa sigla toda colocada após o nome, ela traz uma ideia de tecnologia de sofisticação e é mais atraente. Então é uma regra de mercado que, de uns anos para cá, todo mundo está utilizando. Claro que o fabricante sempre se baseia em alguma coisa, por exemplo, GEEFLE. Você observa que nem o próprio site da Giannini, eles informam o que significa isso. Pode ser, por exemplo, GEEFLE. Então, F de fósforo, pode ser bronze, ela tem bronze, não tem o B ali, mas, na verdade, a sigla é só um atrativo para tornar o nome mais bonito, mais sofisticado. Então, se você observar, de uns anos para cá, antigamente, não existia isso. Eram siglas bem pequenas, de uns anos para cá, o pessoal tornou mais longa. Algumas siglas têm o significado que pode ser qualquer coisa, mas não faz diferença nenhuma na hora de comprar, na qualidade do encordoamento. Ele simplesmente bota uma sigla que vem na cabeça, que fique bonitinha, que fique bem aos olhos. Então, não faz diferença nenhuma na corda. O que faz diferença é a composição. Por exemplo, a corda, eu vou pegar uma corda aqui para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Giannini, que ela é bronze 65 por 35. Bronze 65%, prata 35%. Na verdade, é uma liga, uma liga prateada. A liga, exatamente como ela é feita, isso aí, a gente não tem essa informação, a composição química dela. Mas, então, a sigla é isso daí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha acrescentado para vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!